O time galáctico do Real Madrid para hoje, Rodrigues. É o Real Madrid no ataque. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Chance para se empatar. Gol do Madrid! Quanta categoria, Caio. Batida seca. Precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede para marcar um golaço.